Aí galera que curte Engenharia Clínica, hoje eu vou falar pra vocês sobre o coronavírus, né? Tá acontecendo aí uma série de notícias, eu já tô meio atrasado, já tinha até pensado em fazer um vídeo e não rolou, mas agora eu tô fazendo um, hoje é dia 18 de fevereiro de 2020 e a história foi o seguinte, aconteceu os primeiros casos na China, eles fizeram o entendimento ali do que seria a sequência genética do vírus e disseminaram isso pra preparação, pra que os países pudessem preparar kits de diagnóstico rápido e a coisa foi acontecendo, as notícias foram rolando, mas o que que a gente que é da Engenharia Clínica precisa saber sobre isso? Então é o que eu vou falar nesse vídeo, mas antes de falar, se inscreva no canal, deixa seu like se você tá gostando, né? Apoia essa ideia que a gente precisa divulgar nossa profissão pra essa comunidade toda, pro mundo todo, porque não dá pra fazer engenharia sem os profissionais da área de exatas ou os profissionais da engenharia. Então o primeiro ponto é o seguinte, né? Contaminação e infecção, qual que é a diferença, né? Você pode ser contaminado, mas não desenvolver um processo infeccioso. Quando você desenvolve um processo infeccioso, a gente diz que ocorreu uma infecção, que o corpo está reagindo a uma agressão, é oferecida normalmente por micro-organismos, e aí o processo infeccioso está instalado e a infecção existe, passa a existir, né? E lembrando que ela pode ser adquirida no ambiente hospitalar ou não. Então esse é o primeiro ponto importante a saber que infecção ocorre quando o sistema imunológico, nosso sistema imunológico reage contra qualquer tipo de efeito nocivo, ou nocivo ou danoso pra nossa vida. O segundo ponto sobre o coronavírus, pra frente dito, ele é um vírus, né? Esse vírus, apesar dele ser muito pequeno, né? Ele nunca está sozinho, andando por aí, pegando um Uber, enfim. Ele sempre está associado a um material particulado. Então a ideia que a gente utiliza pra poder controlar esse tipo de risco é a utilização de filtros de alta eficiência pra material particulado, os filtros EPA. Então a ideia é que você retendo o material particulado, você acaba retendo o micro-organismo e daí você elimina essa fonte de risco do ar, uma vez que esse tipo de micro-organismo é transmitido por aerobiocontaminação, por secreções. Então por isso a gente tem que, lei básica, né? Lavar as mãos sempre que for entrar numa área semicrítica, crítica, enfim, manipular com algum equipamento que possa ser utilizado próximo do paciente. E aí eu vou recomendar que vocês, vou deixar no final do vídeo, nas telas finais, o vídeo ali que a gente define o que é artigo crítico, semicrítico, não crítico, aliás, críticas, não críticas, semicríticas, e também o que é limpar, desinfetar e esterilizar. Só pra lembrar, né? O caso da transmissão do coronavírus é muito semelhante à tuberculose. A tuberculose tem uma prevalência muito alta aqui no nosso país, que é um país pobre, ou seja, ela está muito presente aqui, né? A gente tem o caso da dengue, a gente tem outras doenças mais importantes que o coronavírus nesse momento, e eu particularmente acho que houve um certo exagero em relação a essa doença, mas, enfim, aconteceu, a gente não pode controlar tudo, e até por isso que eu estou fazendo esse vídeo pra ajudar a gente a ponderar. Porque a tuberculose, ela também é transmissível via ar. É uma doença que existe aqui no Brasil há muito tempo, e a forma da gente combater é semelhante, né? Do ponto de vista de engenharia, é semelhante. Então, o que a gente da engenharia clínica pode fazer? Além daquele vídeo, né? Assistir os vídeos que eu vou deixar na tela final, cara, faz um diagnóstico situacional no seu hospital. Você não precisa ser um super engenheiro ou um super profissional, você precisa entender uma coisa muito simples, né? Essa doença é transmissível via ar. Hoje a gente tem os sistemas de climatização ou de refrigeração de ar muito disseminado, com os splits, né? Que normalmente são adequados. Então, vá lá no seu hospital, no isolamento, e faça uma análise, né? Se tiver um split lá, até aí não tem tanto problema. Você vai ter que dar conta depois de como é que você vai fazer a limpeza e a desinfecção do split, porque esse ar vai ficar recirculando por dentro dele, e você vai ter um problema aí aumentado, né? Se tiver um split, que é uma coisa que eu não recomendo, né? Você vai ter que ter uma quantidade de ar novo, ar limpo, né? Então, você vai ter que ter um sistema de filtragem, normalmente uma filtragem grossa, uma filtragem fina e uma filtragem absoluta. Esse ar pode ser reaproveitado. Eu recomendo que seja. Você reaproveita o ar e passa ele novamente pelo filtro, lembrando que o filtro, quanto mais ele filtra, quanto mais ele está obstruído, mais ele filtra. Então, o grande prejuízo de um filtro obstruído é faltar ar no ambiente, é faltar controle de temperatura. Outra coisa, procure conhecer a sua instalação. Se tiver lá a boca de insuflamento, tiver filtragem, etc., você tem que procurar garantir se aquela instalação faz uma pressão. Nesse caso, seria interessante uma pressão negativa, porque quando você abre a porta, o ar dos ambientes adjacentes vai entrar dentro do ambiente e você não vai deixar que nada escape de lá. O ar que sai desse ambiente vai sair por um sistema de exaustão que vai estar ligado a um sistema de filtragem para a gente recuperar o calor, coloca mais uma quantidade de ar novo e recircula esse ar. Então, assim, importante, fala com o pessoal da CCH do seu hospital. Você tem que ter o seu infectologista preferido, né? Descubra o seu infectologista preferido e trabalhe em conjunto com ele, que vocês vão aprender muito. vão ver que existem muitas dúvidas por parte da equipe de assistência, que a gente da engenharia, tecnologia, o pessoal da área técnica também pode endereçar com tranquilidade. E é isso que eu acho que pode ser feito. Faça um diagnóstico situacional no seu hospital, faça um relatório, se for preciso, faça um plano de investimento, enfim, mas não deixe de fazer nada. Não cruze os braços, né? Tem atitude, tem atitude para você reconhecer um problema, analisar a magnitude dele, saber se é grande ou pequeno, comparado com algumas normas, e aí propor medidas de controle. E nesse caso, eu recomendo o Centro de Controle de Doenças, o CDC de Atlanta, tanto o guideline para transplante de medula óssea, como o guideline que dá instruções sobre o controle da transmissão de tuberculose intra-hospitalar. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, inscreve no canal, apoie a gente, a gente precisa de ajuda para fazer, continuar fazendo os vídeos. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.